É muito fácil economizar energia na cozinha. Com os equipamentos certos, você nunca mais vai precisar pensar nisso. Ou será que vai? Será que a energia está sendo desperdiçada em muitos processos? Será que os sistemas de coxão estão realmente sendo utilizados com eficiência? A solução é o Connected Cooking. Com o novo dashboard, você visualiza não apenas seu consumo de energia. Você pode filtrar ou identificar os picos de consumo. Também é possível descobrir se o Self Cooking Center está sendo utilizado direito após o pré-aquecimento ou por quanto tempo a porta do iComb Pro fica aberta enquanto ele é carregado. Utilize análises baseadas em dados para gastar menos energia. Na cozinha também. Agora você pode reduzir sua pegada de carbono e economizar energia. Você está preparado para o próximo passo?